Desde a minha adolescência que eu tô com ele Pirado o tempo orado, hoje eu não tô mais casado Eu tô fora de casa pelo meu modo safado Tu agora leva tapa, eu vou bater com força Vamos fazer uma homenagem, chama tua amiga louca Não me chama de amor, me chama do teu homem DJ DM, aquele que só te bota fora Vão na minha de pute, 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 pute Vão na minha de pute, 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 pute Eu quero ver toda a espanha descendo ao mesmo tempo Subindo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo Em cima, pondas a ver que continua o movimento Vão na minha de pute, 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 pute Vão na minha de pute, 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 pute Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Faca na pica sem dó, cocô, tão ropa Colocó, tão ropa, mó, ropa Ela, fala, fala, fala a amiga aqui Na piroquinha lá T.T.M. Mas isso é do JDM Em nome de solta que é pressão A maior distribuidora do Nordeste Chama Mini paredinho exterminador Piseiro atualizado TV CD Orelli que play Bruno Cedeiro de Urema Eita porra JDM na produção Solta que é pressão Virado o tempo horário Hoje eu não tô mais casado Eu tô fora de casa Pelo meu modo safado Tu agora leva a tapa Eu vou bater com força Vamos fazer uma homenagem Chama tua amiga louca Não me chama de amor Me chama do teu homem Aquele que só te bota fora Quero ver tua testa e manhã Descendo ao mesmo tempo Subindo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo Em que na bunda é a gravação Que continua o movimento E mais do que danado é isso, hein? E cede JDM Barrinha Dramações Chama Fim e CD JDM na produção Solta que é pressão E aí E aí